Hey seus lindos, no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como pegar 5 integratias aqui no Roblox E o desafio de hoje é comentar a palavra bolo de olhos fechados E pra você que tá aparecendo aqui no canal, como é que você chega e me nota E te convida a se inscrever no meu novo canal de gameplay O jogo pessoal se chama Nardespeed e roube esse jogo aqui Assim que você entrar no jogo pessoal, você precisa vir aqui nesse círculo verde Pra tá entrando no minigame, tá? E aí você só vai precisar tá realizando essa corrida e conseguir passar da linha de chegada antes dos 40 segundos Lembrando pessoal que você pode fazer aqui, se eu não me engano, de 3 a 4 rodadas, tá? Você pode fazer 4 voltas E você não precisa chegar em menos de 40 segundos em todas as rodadas Como por exemplo eu não cheguei em menos de 40 segundos em todas as rodadas Você só precisa chegar em uma Eu tentei 3 vezes até conseguir A PCC não é difícil, é bem simplesinha, ela é bem fácil Só que ela é só um pouquinho assim, complicadinha por conta das curvas Mas dá pra você conseguir tranquilamente Essa foi a primeira vez que eu joguei e na terceira rodada eu já consegui Lembrando que tem algumas diquinhas A primeira delas é que se você usar o shift Você consegue um speed que você vai correr bem mais rápido Então isso ajuda bastante E outra dica é você vir, gente Quando você for numa parte ali que tem uma rampa Que sobe pra uma área assim como se fosse um negocinho assim de construção Você ir por ela e tentar ir por cima Porque ali você corta um belo de um caminho Não é tão fácil Então é assim, se você não tiver um pouquinho de dificuldade de subir Ou seu celular ou computador travar um pouquinho Às vezes é melhor não tentar E ir pelo caminho um pouquinho mais demorado Só que ele é um pouco mais seguro E que também dá pra você conseguir Então ele é bem facinho de estar ganhando E ali eu já tinha ganhado o item Tá vendo que eu passei Dos 38 segundos Eu quase cheguei no horário certinho, tá? Tem que ser antes de 40 segundos Eu consegui o item grátis E esse foi o item que a gente pegou nesse mapa O próximo jogo é o Circle do Soleil Tycoon É só tá entrando nesse jogo aqui Dentro desse mapa, pessoal A gente já conseguiu outros 3 items grátis Eu vou deixar aí pra vocês o cardzinho Com o vídeo onde eu mostrei como pega Caso vocês queiram também tá pegando esse daí Olha, hoje a gente vai tá pegando essa mochilinha de sol E também tem esses outros índices Que a gente também já conseguiu aqui nesse jogo E pra tá conseguindo essa mochilinha, pessoal Primeira coisa, obviamente Você tá desbloqueando todos esses cenários Todas essas partes Como um Tycoon normal Vai ficar valendo moedinhas Você precisa desbloquear Demora um pouquinho pra desbloquear tudo, né? Porque é muita coisa Mas pra tá pegando a mochilinha, pessoal Você precisa tá desbloqueando tudo Pra poder desbloquear uma nova parte Nessa parte específica Você vai ter que desbloquear Todo esse circo Que nem a gente fez com outro item, tá? Se você assistiu o vídeo Você vai saber qual que é Então, a gente vai ter que fazer um mini circo, tá? Você vai ter que juntar em média de um milhão de dinheiros aqui do jogo É mais ou menos isso, é bastante Mas assim, não demora tanto assim Eu acho que eu demorei uns 20 minutos, meia horinha aí Pra tá conseguindo desbloquear todo esse circo E é bem simples É realmente você só tá desbloqueando o circo inteirinho Que você vai tá ganhando o item grátis, tudo bem? E ali, olha, já tá quase terminando desbloquear tudo Falta só as luzes Que foi a coisa mais cara dessa parte E aí, você desbloqueando Você já tá ganhando o seu Panage com o item grátis, pessoal E esse, pessoal, foi o item que a gente pegou lá Esse lindo girassol de mochilinha Eu achei uma graça O jogo, pessoal Ele é o FIFA World É esse jogo aqui Assim que você entrar, você escolhe o FIFA World Que é a primeira opção Então dá um ok pra você tá entrando aqui no início do jogo Depois você vai ver que tem uma seta azul indicando pra essa moça, tá? Ela vai te explicar mais ou menos o que é o jogo e tal Você coloca em Next Dá um okzinho E, pessoal, ela tá falando aqui Basicamente pra você tá seguindo essas setas azuis, tá? Ó, ele fala ali pra eu tá seguindo todas as instruções que as setas azuis dão Pessoal, é bem simples É só você tá realmente vindo aqui Seguir essas setas Que eles vão basicamente te dar ali um tour inteiro por este mapa É bem chatinho, mas precisa fazer Senão a gente não consegue fazer a missão do item grátis Depois disso ele vai te mandar, olha, pra essa parte Que tem que assistir um vídeo Mas, gente, olha Não precisa, tá? É só você saindo E não precisa assistir nada É bem rapidinho Ele começa a te dar uns bandejas, né? Pra você tá concluindo essas tasks Mas não é isso que é o intuito ainda Mas precisa fazer tudo isso aqui Pra tá conseguindo o item grátis, ok? Então eu basicamente fiquei aqui um tempinho Seguindo todas essas setas, tá? Fui fazendo tudo que ela foi falando, tá? Pra poder liberar a opção que eu quero Que é essa daqui, tá? Ó, assim que eu terminei tudo Ela vai ser meio que teletransportada Pra aquela parte ali Onde ela fica nessa parte de fotografia e tal E ali a gente precisa estar interagindo com ela E pra estar ganhando o item Ela vai te fazer uma pergunta Assim, ela vai te fazer alguma pergunta Sobre o esporte e tudo mais Do futebol E aí, basicamente Você precisa responder essa pergunta corretamente Lembrando que se você errar a pergunta Não tem problema Você consegue tentar de novo Colocando a resposta certa Eu chutei, eu acertei Não era pra eu ter acertado Mas deu certo E ali eu já consegui Responder a primeira pergunta certa E aí, o que eu preciso fazer depois, pessoal? Eu preciso vir aqui no dia seguinte E, de novo, vir aqui falar com ela E responder a pergunta certa Você precisa responder três perguntas A pergunta vai ser uma vez por dia Então, durante três dias Eu venho aqui Respondo a pergunta com a resposta certa E pronto Depois de três dias Você vai estar ganhando uma capa grátis, pessoal O jogo, pessoal, chama School of Sports Eu vou estar deixando o link dos jogos aí No primeiro comentário fixado Assim que você entrar no jogo, pessoal Você vai clicar nessa parte do play E colocar nesse mapa do shutout Assim que você for teletransportado Pra essa parte Você só precisa ir aqui nessa setinha Que ele vai estar deixando você correr bem rapidinho E aqui, pessoal Você consegue estar escolhendo Olha, eu vou te dar aqui as instruções De como estar jogando Mas não se preocupem com isso Que eu vou estar explicando pra vocês Bom, pra gente estar ganhando os itens A primeira coisa que a gente tem que fazer É estar jogando aqui E conseguindo 1500 pontos Então você pode estar escolhendo Uma dessas quadras aqui Tanto faz, qualquer uma dá Você só precisa vir aqui Apertar nesse botão laranja E aqui, pessoal Você precisa ficar literalmente Jogando essa bola Como se fosse um futebolzinho E aí, olha Se vocês perceberem Ali no chão tem uma marcação Que fica mostrando Onde mais ou menos a bola vai cair O intuito é você ficar chutando a bola Nessa parede E aí, conforme você vai chutando Você vai ganhando 50 pontos Tá vendo? E aí, você precisa conseguir Atingir os 1500 pontos E óbvio que se você perder a bola E não conseguir chutar Você perde a partida E tem que jogar de novo Então, assim Não é 150 pontos acumulado Você precisa fazer 150 pontos Em uma partida só Eu não consegui de primeira Cheguei muito perto de conseguir Na primeira partida Mas eu tive que jogar outra partida E ali, você vai ter que ficar jogando mesmo Eu vou acelerar aqui o vídeo Para ficar bem mais rápido E para quem está no computador É só você clicar na barra de espaço Que vai estar chutando a bola Não sei, pessoal Se você quer mais pontos Se você acertar nesses círculos amarelos Que estão na parede Eu acho que não faz muita diferença não, pessoal Mas tudo bem E caso você erre que nem eu É bem simples É só você voltar ali de novo No botão laranja e continuar Só para avisar mesmo E aí, eu depois consegui, pessoal E aí, eu não consigo o item ainda, tá? Eu posso ter feito os pontos Mas os itens ainda não foram para o meu inventário Porque você precisa resgatar esses itens Então, pare lá Que eu vou estar mostrando Como você consegue resgatar A gente vai vir aqui Nessas setinhas amarelas E a gente vai voltar lá no início, pessoal Só que ao invés de a gente voltar Da onde a gente veio A gente vai parar aqui Onde tem essa store Que é basicamente uma lojinha E é aqui que a gente consegue Estar resgatando o nosso item O item que a gente consegue Estar resgatando é essa capa aqui É só clicar aqui Ficar pressionando a letra E E pronto, pessoal Vai aparecer o bandage Que significa que seu item Já foi lá no inventário E agora a gente vai estar resgatando Esse outro item aqui E para estar pegando agora ele Eu vou estar pegando esse carrinho aqui Para ficar um pouco mais rápido E é bem melhor E é mais divertido E aí eu vou estar entrando de novo Numa quadra Só que dessa vez, pessoal É um pouco mais fácil, eu acho Porque você só precisa jogar 20 partidas É, eu sei que parece muito Mas não é, pessoal Você não precisa ficar jogando direto Você pode jogar a bola uma vez Que não estou fazendo aqui E aí simplesmente você pode deixar a bola escapar E aí você só vai ter que fazer isso 20 vezes Tá? Então é bem simplesinho Eu acelerei o vídeo para ir mais rápido Para vocês verem, tá? Então eu realmente fico aqui Errando as partidas Aí você conta quantas vezes você já acertou E quantas vezes você errou E pronto, pessoal Aí você vai ficar aqui Vendo até aparecer, gente Essa mensagem Que quer dizer que você já desbloqueou O item grátis lá da lojinha Então é bem facinho, né? Porque às vezes você pode se confundir na conta Mas é bem simplesinho Apareceu a mensagem Quer dizer que você já conseguiu Então, pessoal Já apareceu aqui a mensagem para mim Querendo dizer que eu já consegui o item E agora a gente só precisa voltar lá E tá vindo aqui desbloqueando Clicando o E E aí a gente já consegue os dois itens grátis Que foram esses dois aqui, pessoal Eles são bem bonitinhos E eu gostei bastante Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau Tchau